A diretoria da agrodefesa esteve em Jatay na ocasião, visitou a biofábrica da Solubio para entender mais sobre os benefícios e manejos dos bioinsumos e assim trazer mais clareza para o produtor goiano. Com Goiás estando à frente na legislação de bioinsumos no Brasil, a agrodefesa visitou uma das maiores fábricas de biológicos para entender mais sobre as demandas do setor. As autoridades fizeram um tour pela biofábrica e acompanharam o passo a passo da multiplicação de fungos e bactérias e as etapas de qualidade que precisam ser seguidas para manter um produto de alto padrão. Sempre que a gente tem oportunidade de receber entidades como a Agrodefesa, o Ministério da Agricultura, a Embrapa, pessoas que estão envolvidas no desenvolvimento do agronegócio brasileiro, é uma satisfação para a gente poder mostrar o que a Solubio faz, o trabalho que a gente desenvolve, a evolução que a gente teve, a estrutura, obviamente, da nossa fábrica. A pessoa do Zé Caixeta foi como presidente da Agrodefesa, é uma pessoa que a gente conheceu há pouco tempo, mas que está imbuído em olhar para esse mercado de bioinsumos, olhar para as oportunidades e para tudo que o Estado de Goiás está fazendo. O programa de bioinsumos que surgiu ali atrás, todos os investimentos que o governo está fazendo para desenvolver, levar mais sustentabilidade para o campo, para que os produtores possam realmente entrar nesse mundo cada vez mais dos bioinsumos e da redução do uso de químicos na agricultura e de uma produção mais regenerativa e sustentável. A expectativa é que o mercado de biológicos movimente cerca de R$ 90 bilhões até 2029. O insumo é uma das alternativas adotadas para alcançar mais sustentabilidade no sistema produtivo. Outra vantagem a longo prazo é o aumento na produtividade e economia nas aplicações de defensivos. É uma inovação que veio para ficar, para agregar na produção, é mais uma opção que o produtor tem para obter lucros e de modo mais sustentável para a economia. Durante a visita, foi levantada algumas sugestões de como a agência pode agir para trazer mais informações sobre o uso e os benefícios do bioinsumo para os produtores goianos. É uma tecnologia que incorporada à agricultura traz mais sustentabilidade, eleva Goiás ainda mais para o protagonismo como um grande produtor, um grande player no agronegócio, não só brasileiro, mas mundial. Nós temos hoje a agricultura e a pecuária mais sustentável do Brasil. Temos os melhores índices de produtividade. Essa tecnologia vem substituir, diminuir o uso dos químicos, incorporando os biológicos. É o que o mercado deseja, é o que a sociedade deseja, alimentos mais saudáveis, cada vez mais livres de químicos, o ambiente também agradece. Foi o primeiro estado da federação a criar uma lei que cria o programa que fomenta os biensumos. Tanto a produção, aqui nós temos uma fábrica on-farm para que o produtor possa criar a cauda com o produto principativo na sua propriedade. Então, é de suma importância para o poder público conhecer a tecnologia e a forma como nós vamos fazer para que esse mercado seja estimulado no estado de Goiás.